Oi gente, bem-vindos de volta. Hoje nós vamos comer comida de conveniência, ou supermercado, tanto faz, tipo comidas rápidas. E não reparem que os sapos estão de volta. Eu espero muito que gostem do vídeo, eu me inspirei em alguns McBangers coreano, coreanos. E eu achei muito legal. Claro que eu não tenho todas aquelas coisas diferentes, mas tem umas coisas aqui que vocês nunca viram, provavelmente. Vamos começar que eu tô com muita, muita, muita fome. Isso é um iogurte. Eu vou começar com essa massa. Ai, vim com garfo. Eu amei. O sabor é de carbonara. Nossa, muito boa. Eu vou tirar daqui de dentro. Meu Deus, é muito boa. E o sabor, é muito bom. E o sabor legal. Vamos provar essa Essa é de sabor Sabor tomate Sinceramente, essa aqui pra mim tem gosto de água Occhi pocchi Occhi pocchi Occhi pocchi Occhi pocchi Então, vamos lá. Vamos lá. Eu comprei muita coisa. Eu tenho um boi, tô aqui. Ele é vegetariano. Eu tenho um boi, tô aqui. 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 Eu tenho um boi. Eu tenho um boi, tô aqui. 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 A gente sabe que não tem como comer, tem coisa de água A gente sabe que não tem como comer, tem coisa de água A gente sabe que não tem como comer, tem coisa de água Vamos provar os doces, antes que eu fique cheia Tem aqui uma Oreo, eu amo Oreo Oreo, 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 Oreo Oreo, 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 Oreo Oreo, 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 Oreo Kaste-sitro Oreo, Oreo O que é isso? Achei Hum 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 Eu acho que eu sou a única pessoa do mundo Que termina de comer o doce E tem vontade de comer salgado Última mordida, eu estou explodindo Então foi isso gente Eu sei que eu não consegui comer tudo Mas como vocês sabem Agora meu irmão se delicia Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Foi com muito carinho Um beijo E até o próximo vídeo Obrigada por assistir Tchau 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 Tchau